Esse é o corvo. Lindo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ele é lindo. É mesmo. Ei, e o meu pônei diferente, então? Pode deixar comigo. Zoe, você vai atrapalhar a foto. Onde você quer que eu fique? Aí onde está, tá perfeito. Você sorria? Ótimo. Linda, minha! Tá tudo bem. Zoe, dá licença. Marcos, vamos tentar fazer uma... Claro. Então vem e não mata ninguém. Toma. Pega o meu. Você deve estar com frio. Obrigada. Foi culpa minha o corvo ter saído ontem. Eu devia ter fechado o portão. Tá... Tá tudo bem. Sem problemas. Você podia ter se machucado. E... Me desculpe. Pim, se não fosse você, eu nem teria conhecido o corvo. Teria conhecido. De um jeito ou de outro. Algumas coisas estão destinadas. philos. Até por favor. Yeah. Veja. Veja.